Vai, louco! Não acaba bateria no celular Vai, cara! Vai! Vai pra cima! Arranca a cueca do Pepe, cadê o Pepe? Cuidado de fazer um jeito, hein? Ah, o Pepe tá aqui atrás, não tem perigo Pepe, só que esticar aí você vai Pepe! Será que agora vai, Pepe? Vai! Vai, Pepe! Deixa ele ir pra corda aí, pera aí Vai, vem! 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 Ah, coitado! Ah! A cornya tem que ser maior, uns 10 metros a mais Você vai ter que descer ainda, viu, Elton? Aí não é o problema É pra descer mais seguro Ah, que legal, cara Não, tem que pôr a corda maior Para, para, para